E aí galera, mais um vídeo do canal Olha a moto que a gente está Vai, a minha filha liberou ela Vou trocar os pneus dela Lá no Moto BR Onde eu levei a minha Hoje é ela Não sei como a minha filha liberou ela pra mim Tem um filme enorme dessa moto Mas é isso agora Tem que confiar no toque, né? Cadê a Joana? Tá A moto é muito louca Dá até medo Ela é forte pra caramba Essa moto é muito louca Primeira vez que eu estou pegando ela assim na cidade Deixa eu avisar aqui Meu pai já está morrendo de medo Com a que eu estou trazendo a moto Ele foi levar a moto de cruz pra arrumar Ah, eu vim levar essa A bicha é monstra Nossa, chama muita atenção Eu odeio manete assim, esportivo Caramba Caramba, é o melhor O que eu estou trazendo a moto? E aí, galera Você está vendo o canal Eu vou fazer um vídeo índice de volta Com a cera no pneu Vou estar bem devagar Mais do que eu já estou andando Eu não tenho muita manhã nessa moto Então eu não vou, tipo, costurar muito, né? Sei lá Fazer essas coisas Vou de boa Fora a responsabilidade Nossa, a moto pra virar é muito estranha O radar A moto é muito forte É outra coisa Muito louca Ah, muito da hora Andar nela Sempre quis andar Estava chavecando meu pai Pra ele deixar Aí ele deixou agora E aí Música E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos dar uma viradinha aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Nossa, o ronco dessa moto é demais, sério. Top demais. Então, galera. O meu pai, é... Mais ou menos em maio, ele que tá querendo ir lá pra Bahia. Lá pro Nordeste. Aí ele pediu pra me perguntar se algum de meus seguidores aí de São Paulo for pra Bahia, me chama aí no direct aí do Instagram. Aí eu posso contar todo o meu pai pra vocês conversarem. Porque ele é ruim sozinho, né? Sempre bom ir com alguém. Então, chame ele aí. É, chame ele não. Se alguém tiver interesse de ir aí, no meio do ano, manda um direct aí pra mim. No Instagram é Letícia da XJ6. Berra! Berra, neném! Nossa, pra cidade esse manete expostivo cansa, hein? Não sei se é foto de costume. Por isso que eu não troco na minha. Não gosto. A única coisa que eu não troco é o manete da XJ6. Tá piscando? Tá, tá gravando. Então, eu vou lá no MotoBR. Onde o Kaique do Grau trabalha. Que tem um canal aí também. Quem quiser comprar alguma coisa, procura ele lá no MotoBR. A loja fica aqui na Conselheira Neves. O Kaique do Grau. Na manhã sempre, porque a responsa é grande. E a moto tá quente, hein? Olha, eu já tô... Bônus. Obrigada. Tão apanhando ainda. A loja da BMW. Espero um dia entrar nessa loja pra comprar minha moto. Daqui uns anos. Quem sabe. Quem sabe. Compet, quem sabe. Quem sabe. Chega o Noto BR Espero que seja vazio Olha, fui atendida Estacionamento top, bem torto Isso aí, galera Olha a cara da motoca aí, ó, pra vocês verem, pra quem não conhece Essa é a Z1000 É nóis, galera, tamo junto E aí, ó, pra quem não conhece E aí, ó, pra quem não conhece